Música 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 Tá, também vou Música Diferenciado em Peguei a aula Vou cruzar a Deix Vou aqui, tô aqui Música 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 PRESSÃO! PRITU! Demônio da devolição Ah, coloquei agora Pra trás Os olhos me deu um totozinho e me mandou pra puta que pariu Ele também ficou pra longe Feito! Me fizeram falta ali A gente quase que entra todos pra dentro do gol Me fizeram falta ali Foi fogo amigo Fogo amigo Fala nega Ah, errei! Puta que pariu Tentei pular nela ali e errei, ó Errei, bota Tô atrás Vou cruzar, vou cruzar Já cruzei, é só fazer Já cruzei Aqui é pior que foi tu, porque o cara topou antes de mim Pegou bem na quininha lá Ó, mano topou antes de mim embaixo ali, ó Tô atrás Fui Boa Zonio, boa Zonio, boa Zonio Que louco Que louco Tuf Ninguém, eles não foram na bola, cara De rosquinha O cara saiu atrasado do meio lá Foi eu Foi eu a bola Tá Feito ou mais um Vou pegar o rebote deles Vai Teco Vai Teco Vou cruzar, vou cruzar Tô aqui, tô aqui Me passei da negra Notei Me passei forte Vou cruzar Me passei Cruzei 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 Ai Zonio Eu to derrubo, pera ai o zonio ta fugindo a bola não tava na posição ainda ai 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 não alcancei passei que era malista ta 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 acusamento, acusamento, sai, sai dela ai 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 vai da sobra minha aaa cruza teco, cruza teco ta cruzado cara, ta la ai ai tira 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 tirei 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 sobra pra mim ta feito 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 mentira vc toca teco toca teco como é que eu errei isso cara no meio no meio no meio ai o mano tirou de mim ai zonio foi bem conduzido foi bem conduzido a perna demonstração to atras vou meter outro vou atirar, vou atirar, vou atirar boa ai teco vou cruzar vou cruzar ai agora sim só fazer vamos zonio cruza 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 olha olha lá olha lá olha lá olha lá tá cruza 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 ai gay Peguei, peguei, peguei. Ahhh! Toca, Dave. Toquezinho, Dave. Taí, 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 toquezinho. Ajeitado, ajeitado. Aí! Ah não, não. Ajeitadíssimo, cara. Ajeitadíssimo, cara. Um chutezinho, Dave. Pra meter aquele gol, Dave. Vitória diferenciadas. Vitória diferenciadas. Hahaha. Uhu! É nós, hein? Os diferenciados. To no gol, to no gol. Diferenciados. Olha lá, 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 olha lá. Feito o primeiro no cantinho! Hahaha. Me temo, me temo. Tuff! Tuff! Ih noco! Ih noco! Hahaha. Tô na bola agora! Vai, vai, vai! Tô no gol ainda! Já se estouraram! Estouraram a mim? Tô atrás, tô atrás! Olha só, olha só! Olha lá, olha lá! Feito o zóio! Olha só o que eu preparei e mirei, olha lá! Tuf! Se tiver como mudar o nome do meu bichinho para Ilhohoho Tão mudou o nome da PC, né? Acho que dá! Não, vai ser a partir de janeiro, acho que... Vai dar! Tá, tá no centro, hein? Vai sobrar! Tá no centro, hein? Feito! Ah, mano, tô sendo matacrada, né, cara? Olha lá, olha o jeito que eu vi, mano, ó! Olha a decolada, ó! Voei uma bola! Tô também nela! Então tá! Peguei? Subiu, subiu! Tô na zaga! Defeito! Um minuto a gente já fez 4 gols! Toquei, toquei na negra! Não! Passei, passei, passei! Passei reto nela! Ai, mano, que coisa que se deu. O Epic, o Epic save, o Epic save. Estou nela. Mano, você passou, peguei, peguei deles aí. Ai, 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 mano, botou pra cima. Olha o toquezinho pro meio, toquezinho central aí. Toquezinho central, gurizada. Ai, 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 ai. Pegou muito embaixo. E agora tem que voltar aí. Vou atirar, vou atirar. Uh, passei, passei da nega. Tô lá na frente, Zoya, tô lá na frente. Tô indo, Dates. Tô posicionado, cutoca aqui ali. Toquezinho. Tô todo aí. Tô todo aí. Ohohohohohoho. Olha lá, cara. Isso aqui é, tá louco. Tô todo aí. Tô todo aí. Tô todo aí. Eu toco, eu toco, eu toco, fiquem no meio, fiquem no meio que eu toco. Tá, tamo aqui no meio. Errei! Errei o Rude! Errei o Rude! Tira daí, Zoiro! Tira, tira! Uou, Teko! Ai, 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 ai! Não, Teko! Eu toquei com o ovo, mano! O Teko fez contra! Olha aí, cara! Olha que desgraça! Olha que agadeu na guapa do Teko! Que merda, mano! Vou pro gol, vou pro gol! Vou pro gol, vou pro gol! Meti outra, meti outra! Meti outra! Meti outra, meti outra! Gol, gol! O Mano são porão, hein! Vou na nega, vou na nega! Tô no gol! Peguei, peguei deles, hein! Sobrou, sobrou aqui! Aí, aí pro meio, pro meio! Vem de trás, olha, elemento surpresa! Opa, só eu! Tá pra frente, tá pra frente! Tô indo! Sobrou, sobrou! Ai, mano, me fechou! Ai, me fechou de novo! Toma então, deixa que eu completo! Feito! Feito, rapaz! Sete a um! Virou Alemanha! Alemanha! Olha lá! Ah, vou meter outra agora, hein! Tô em linha reta, mas eu não vou! Tem muita traça! Olha lá! Me passei! Vou tirar pra frente, vou tirar pra frente, guris! Aí, ó! Aí, guris! Tô no meio, tô no meio! Tô no meio, tô no meio! Só tocar! Tô no meio, só tocar! Tô no meio, só tocar! Tô no meio, só tocar! Tô no meio! É! Tô no meio! Tô no meio! Tô pro toque! Vai sobrar, vai sobrar! Já vi, já vi! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá, olha lá! Passei, Daniela! Que louco! É louco! Corta luz, corta luz! Olha o corta luz ali, olha. Corta luz... 8x1 cara. Tô na bola, tô na bola. Vai, vai, vai. Fica atrás. O mano ficou cumprindo cara. Vamos oil! Vamos Teco! Deixa pra mim! Deixa pra mim! O cara me batiu, cara! Eu tava pro lado, louco! Eu tava pro lado dela, mano! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Pronto, então! Vai lá pro meio, lá, ó! Toquezinho! 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 Aí! Sobrou! 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 Uh! Errei! De lado! Tô aqui, tô aqui, tô aqui! Boa! Acho que foi! Uh! Gol! Ele é louco! Cabe dessa, hein! Cabe dessa, cabe dessa! Só eu pra fazer um gol pra esses porão mesmo! Vai lá! Ah, o mano tá de cara e quis meter contra mesmo! To no gol, to no gol! Beleza! Boa, até cor! Aquele toquezinho! Mãe! Toquezinho! Eu vou fazer o toque, vou fazer o toque! Toma a mão! Ai, eu me adiantei muito, cara! Errei! 6, 5, 4, 3, 2, 1... Bloquei, bloquei. Aí, aí. Que match. Disferenciados.